Essa baila é a manchada, Gabriel! Vamos, Simão! Pega na central, Natália! Vamos, Paulinho! Segura, Robin! Com o bairro do Jaquim Soares, que não dança, segura, criança! Esse encerro, rapaziada! Segura, Matiél! Segura, Matiél! Segura, Matiél! Saco não tem pés, mas o outro não tem caroço, mulher bonita lá no sul do mato do poço, foi rosa, o lugar, o posto, o lugar e o chão dele! A luta do mar, que esquentar, pra me quebrar na banheira, muita gente vai dançar, essa moda brasileira, com a menina que esquentar, essa moda brasileira, muita gente vai dançar, essa moda brasileira! E aí E aí O que é acabou? O que é acabou? O que é acabou?